Para abrir o ano de 2024, a Nintendo ressuscitou a franquia Another Code. Ela fez isso com um remake duplo, cobrindo a duologia do primeiro jogo de Nintendo DS, chamado Another Code to Memories, e juntando ele em um jogo só com a sua sequência de Wii, que foi Another Code R, A Journey into Lost Memories. Uma coisa importante de esclarecer é que tanto os jogos originais quanto esse remake não foram feitos pela Nintendo, apesar de serem franquias da Nintendo. Então não é uma franquia que você reconhece o game design Nintendo, e talvez a intenção seja essa mesmo. Novamente, a Nintendo gosta de trazer diversidade na biblioteca do seu videogame. A desenvolvedora dos jogos originais é a já encerrada Sing, então realmente a Nintendo precisou reviver a franquia mesmo. E para esse projeto, ela chamou um estúdio extremamente competente chamado Arc System Works, que ironicamente é conhecido por jogos de luta como Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ. Eu acredito que seja, porque na Arc System Works estão alguns funcionários que depois que o estúdio anterior foi fechado, passaram a trabalhar nesse estúdio, e voltaram trabalhando nesse projeto, incluindo o diretor Taisuke Kawasaki, que voltou para esse remake como artista principal. Dada essa introdução sobre a origem do jogo, cara, Another Code é uma franquia com foco narrativo. Em termos de gameplay, ela mescla puzzles, point and click e exploração. Ou seja, enigmas para resolver, você moveu o seu mouse ali pela tela para encontrar onde estão os pontos de interesse, e explorar o mapa para descobrir esses mistérios. O enredo traz como protagonista Ashley Mizuki Robbins, de 13 anos. Lembrando que uma adolescente de 13 anos em 2005 no Japão, é bem diferente de hoje em dia em termos de vivência. E isso já é a primeira coisa que chama bastante atenção na narrativa do jogo. Eu senti que apesar de ser interessante a gente seguir a jornada dela, tem diversos pontos na narrativa que desconectam um pouco a gente do jogo, e para algumas pessoas eu acredito que isso possa fazer perder um pouco do interesse pela história. Ashley perdeu a sua mãe ainda muito criança, vítima de um assassinato, que aconteceu dentro de sua casa, e o seu pai deixou ela com a irmã dele, a tia da Ashley. Como ela era muito pequena, não se lembrava de nada, e achava que até o seu pai tinha morrido também. Repare que ambos os títulos dos jogos originais, tem a palavra Memories, e isso é bastante importante para a história do jogo. Acontece que tudo muda na vida dela, quando o pai dela dá um sinal de vida, e pede para que ela encontre ele em uma ilha, junto com um dispositivo tecnológico chamado DAS. Esse dispositivo reconhece Ashley por biometria, então apenas ela consegue utilizar esse, entre aspas, tablet. O problema é que o encontro entre eles não dá certo. Vai um para lá e outro para cá, e no fim a Ashley vai explorando a ilha, até chegar no verdadeiro local principal do jogo, que é uma mansão que liga Ashley a um outro personagem chamado D. D é um fantasma que ela conhece ali, e também não se lembra de muita coisa do passado deles. Ela não tem medo desse fantasma, eles se ajudam, e ambos exploram juntos a missão, e vão conhecendo mais sobre a origem e famílias de cada um. Como você pode notar, são jogos que mesclam um pouco de investigação com sobrenatural, e até mesmo ficção científica, o que é algo que me atraiu bastante. Não é nada exagerado, tá, para quem não gosta, mas dá uma temperadinha com esses ingredientes que eu particularmente acho muito interessantes, e me atraíram em direção ao jogo para descobrir o que são esses mistérios. Falando sobre a gameplay, cara, os puzzles do jogo, ou seja, os enigmas que você tem que resolver, eles são simples em termos de controle, já que eles utilizam um sistema de point and click, ou seja, é só clicar na tela, que era algo legal na época do Nintendo DS, e foi bem adaptado para controles tradicionais na época do Switch. Lembrando que o Nintendo DS você utilizava aquela canetinha para poder encostar na tela. E no Nintendo Switch, claro, você tem essa opção aqui, mas o videogame ele fica conectado na sua televisão também, então se você estiver jogando com controle, saiba que foi bem adaptado. E mesmo em termos de resolução desses puzzles, ou seja, você desvendar aquele enigma para prosseguir para o próximo desafio, não tem nada muito quebrador de cabeças, até porque o jogo ele tem um botão de dicas. Se usado muitas vezes no mesmo puzzle, ele quase que te dá a resposta de bandeja, então se você pelo menos souber um pouquinho de inglês, você não vai ficar travado no jogo. Para passar dos puzzles, você não precisa necessariamente conseguir entender inglês, mas obviamente você vai precisar para poder entender mais profundamente a história, porque o jogo não está em português, isso é muito importante. Outra facilidade que eles deram nessa nova versão é na exploração do mapa, com a possibilidade de ativar ao redor da Ashley uma seta indicando onde você tem que ir. Acontece que em alguns momentos, o jogo ele não te dá tudo de mão beijada, geralmente quando você precisa resolver um puzzle antes de ir para o local indicado, esse tipo de situação no geral, você tem que explorar para saber para onde você tem que ir, se você não quiser, você aperta esse botão e a seta te indica. No geral, cara, ambos os facilitadores são bem-vindos, porque não necessariamente quem gosta de explorar gosta de puzzles e vice-versa. E tem também quem queira apenas avançar na história sem muitas complicações. Como ambos os facilitadores são opcionais, você pode também ignorar eles por completo e prosseguir do jeito raiz, entre aspas. Particularmente, quando eu estou jogando um jogo desse tipo, eu gosto quando a gameplay é tão boa quanto a história do jogo. Se por acaso a história é algo que me deixa motivado, mas eu fico, pô, saco cheio de resolver aqueles enigmas, aquelas coisas que não são interessantes para mim, eu começo a utilizar esses facilitadores para poder prosseguir logo. Mas assim, acaba que eu perco a graça da metade do jogo. Nesse caso, cara, tanto a história do jogo quanto os puzzles, eles são bem médios assim. A história, ela não é, uau, tão emocionante que você quer sim ficar com aquela ânsia de continuar progredindo, mas ela é interessante o suficiente para pessoas que gostam ali de um mistériozinho adolescente, de um sobrenatural, etc. E a mesma coisa funciona para a exploração e para os puzzles. A exploração em si, eu não gostei, eu achei que ela não funciona tão bem. Os puzzles, eles são interessantes, os enigmas que você resolve ali são interessantes o suficiente, né? Não é como se fosse um Professor Layton, né? Que o jogo, ele é realmente em volta desses enigmas. E aí sim, eles são muito bem pensados. Eles são apenas ali algo para você ir progredindo. Então é bem mediano. Quando você zera o primeiro jogo, você já inicia diretamente no segundo. Eles não separaram ambos os games aqui nesse game. É uma jornada só. E aí você tem um time skip, onde a Ashley agora tem 16 anos. Mas como é uma sequência direta, esse remake meio que juntou os dois em uma história só. É melhor eu não comentar muito sobre o final do primeiro jogo ou o início do segundo jogo. Porque aí só de falar para vocês com quem que a Ashley está, já vai ser meio que um spoiler para quem está jogando a primeira história. Então eu não vou fazer isso. Mas ok, a Ashley está lá, ela não morreu no primeiro, tá bom? Em ambos os jogos, o nome da franquia Another Code tem um papel importante. O Another Code é algo, e não é só junção de duas palavras não. O segundo jogo, ele tem uma duração bem parecida com o primeiro jogo. E ambos os jogos realmente tem uma equivalência ali de interesse na história, de puzzles e enigmas muito parecidos. São sequências bem diretas mesmo, e que mantém o mesmo padrão de gameplay. Então tudo que eu falei até agora, vale para esse segundo jogo. Para você completar ambos os games, você vai levar aproximadamente umas 15 horas ali. Sendo o segundo jogo um pouco maior do que o primeiro, tá? Mas isso também depende muito do tempo que você fica explorando ou resolvendo os puzzles, né? Então para cada jogador vai ser um pouco diferente. Em termos de remake, eles mandaram muito bem na parte sonora. Com a volta do compositor original, Satoshi Okubo. Mas também um time de peso, incluindo o ótimo Rei Kondo. Que trabalhou em nada mais, nada menos do que baioneta, Fire Emblem, entre vários outros grandes jogos. E eu posso dizer com tranquilidade que a trilha sonora é a melhor parte desse jogo. Ela foi rearranjada agora nesse remake, e agora ela conta com instrumentos reais. Ouve só aí a diferença entre o original e o remake. No geral, a música ficou mais melancólica e melhorou muito a original. E isso agregou demais a gameplay. Eu acho que essa nova vibe aí, que a música traz, também te traz mais imersão e faz você ficar querendo mais estar dentro daquele mundo, daquele jogo, sabe? Eles também capricharam na parte de adaptações dos controles e na gameplay. Quando a gente sabe que são jogos de DS e Wii, que usavam a segunda tela e controle de movimento, a gente consegue enxergar claramente essa origem dos puzzles. Mas se alguém não sabe disso, vai achar que é um jogo feito com controles tradicionais mesmo. A adaptação foi boa. A dublagem também foi uma boa adição para os personagens, adicionando ali imersão ao game. E foi muito bem-vinda, mas lembrando, não é dublagem em português. É dublagem em inglês, ouve só. Beleza, falando sobre a parte sonora, deixa eu passar para a parte visual agora e essa parte é mais polêmica. Os personagens, eles estão muito bonitos, mas o cenário, ele é muito inconstante, com locais realmente feios, abrindo espaços para a brincadeira de, pô, eles podiam fazer um remaster desse remake, né? Tipo, não parece um jogo de 2024. Esse é o meu ponto. Não é condizente com o Nintendo Switch e sendo um remake, infelizmente, é uma falha sim. Pois mesmo os personagens sendo bonitos, cara, os personagens deles estão em locais e quanto mais abertos e exploráveis são esses locais, mais feios eles são. E não dá para ignorar, cara, é uma discrepância muito grande. Os personagens você gosta de olhar e o cenário você não gosta de olhar. E a gameplay, ela é mediana o suficiente para o combo todo, cara, não ficar uma coisa naquele nível de padrão de qualidade de Nintendo que a gente gosta. Ele é bem melhor do que Detective Pikachu, por exemplo, que eu dei uma nota 5. Isso é, a história é mais envolvente, as mecânicas de gameplay são melhores. Sem dúvidas, os nintendistas que gostam de conhecer franquias vão gostar de adicionar esse ao catálogo. Eu não comprei a mídia física desse jogo à toa. Pô, eu gosto de colecionar, foi o primeiro jogo que a Nintendo lançou em 2024, eu quero ali na minha coleção, foi uma jornada ali que valeu a pena. Porém, a Another Code Recollection sofre do que eu vou chamar de o problema nota 7 da Nintendo. Esse problema nota 7 da Nintendo é o seguinte, o jogo ali não é nada demais, ele é um jogo nota 7. Ou seja, é um pouquinho ali acima da média, é legal de se jogar, mas não impressiona em momento algum. A final é um enredo adolescente dos anos 2000, com uma exploração em game design de portátil dos anos 2000. E se tratando de um exclusivo da Nintendo, e pra fãs que estão acostumados com jogos da Nintendo, que tem aquele Q de qualidade a mais, esse jogo ele não chega tão lá. E a outra questão é, ele não tem legenda em português, ele é um jogo caro, ele custa 300 reais e pior. Ele não vai cair de preço tão grande por ser um jogo da Nintendo, cara. A gente não vai ver esse jogo a 50 reais, por exemplo. E aí toda a ideia de apresentar a franquia pro público atual é desperdiçada. Porque poucos vão pagar 300 reais, ou até mesmo 60 dólares lá na gringa, e um jogo nota 7 só pra conhecer um lado B, ou até mesmo um lado C da Nintendo, e um jogo que por si só não tem apelo comercial. Eu digo poucos, cara, porque eu sou uma dessas pessoas. Mas eu estou passando informação aqui pra vocês, e as pessoas que são como eu, cara, vão querer conhecer e jogar esse jogo mais lado B da Nintendo, vão gostar da jornada, e as pessoas que não são como eu, cara, provavelmente não vai ser uma jornada que vai valer a pena esse preço todo. E eu recomendaria essas pessoas a guardarem essa grana e utilizarem em um outro game. Quem sabe no próximo que eu vou falar daqui a pouco. Dito isso, meus amigos, a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Another Cold Recollection no Nintendo Switch é nota 7 de 10. E numa tier list, considerando a qualidade e preço, ele se enquadraria numa tier B+, aqui do canal. O que significa que é um jogo bom, é um jogo aprovado, mas não é um jogo com apelo para o público geral.